Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Um Químico Digital. E agora com o exercício 19.27 da terceira lista de exercícios de teoria cinética dos gases. Nesse exercício é perguntado qual é o número total de colisões por segundo para o sistema gasoso descrito no exercício anterior. Essa pergunta é ligeiramente diferente da pergunta do exercício 19.26, porque aqui nós vamos levar em conta o volume do sistema. Então nós vamos pegar a frequência de colisões por unidade de volume do exercício anterior e multiplicar pelo volume do sistema. Então nós vamos ter, multiplicando um valor pelo outro, uma frequência total de colisões de 3,011 vezes 10 na 23 segundo, na menos 1. Ou seja, 3,011 vezes 10 na 23 colisões por segundo. Notem que, se nós tivermos um volume de sistema maior do que 1 metro cúbico, o valor do cálculo desse z vezes z vai ser necessariamente maior do que no exemplo anterior. Porque o exemplo anterior trata da frequência de colisões por segundo, né, para 1 metro cúbico de sistema. Como aqui nós temos mais de 10 na 8 metros cúbicos, o número tem que ser em torno de 10 na 8 vezes maior. De 10 na 23 para 10 na 15, nós temos exatamente a diferença de 10 na 8, como era de se esperava. Mas se o volume for menor do que 1 metro cúbico, o z vezes v vai ter que dar um número de colisões menor do que o calculado no exercício anterior. Ok?